Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Quero Te Contar e vamos falar aí com a gente Thaís começou a comprar algumas coisas, aí ela perguntou, será que vocês adivinham o que é? É, Thaís vai voltar a praticar ginástica pessoal, ela que fala que gosta muito Vamos acompanhar um vídeo aí pra gente poder entender melhor Será que vocês vão entender alguma coisa? Será que dá pra entender algo? Ó, tô fazendo meu kit aqui, hein? Ó, peraí, deixa eu mostrar pra vocês Galera, deixa eu falar uma coisa pra vocês Acabei de comprar novamente minhas massas e comprei uma bola de GR O que acontece? Eu vou voltar a treinar a ginástica Claro que eu tô entravadíssima, depois eu vou fazer um treino Não hoje, mas eu mostrarei esse treino pra vocês E com a ginasta que eu sou apaixonada Não acredito que eu vou treinar com ela Eu tô indo encontrar com ela, gente A gente vai fazer um treino juntas E eu tô morta, porque eu sempre fui fã da ginástica Meninas, vocês que são apaixonadas também pelo esporte Vou te falar, viu? E ela também vai se encontrar com uma ginasta Será que alguém aí tem algum palpite de quem é? Deixa aí nos comentários Eu quero pedir a você que ainda não é inscrito aqui no canal Quero te contar Se inscreva, deixa seu like Ativa o sininho Para toda vez que eu postar vídeos novos Vocês estarem recebendo Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo